Olá, minha gente! Eu vim te convidar para uma auto-aplicação de Reiki guiada de um minutinho para equilibrar e realinhar a sua energia, para que você possa ir para esse dia incrível, mais conectado e com as energias também renovadas. Então, vamos começar? Enquanto você procura um lugar confortável para a gente começar essa auto-aplicação de Reiki, eu vou me apresentar, se você é novo por aqui. Meu nome é Flávia Campagnani e eu criei esse canal com o objetivo de ser luz no seu processo de expansão de consciência, no seu despertar espiritual. Então, se esse vídeo for útil para você contribuir na sua jornada com o Reiki, eu vou te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, para que esse vídeo possa atingir outras pessoas, conectar com outras pessoas também, assim como você encontrou esse vídeo aqui nas suas pesquisas aí pelo YouTube. Então, se você é do Reiki ano nível 1, 2 e 3, qualquer pessoa que seja sintonizada no Reiki vai poder fazer essa auto-aplicação. A gente sabe que o Reiki é uma técnica para que você conecte-se com essa energia, que é a energia primordial, universal, cósmica, você precisa ter sido sintonizado por um mestre em Reiki. Bom, se você está aqui procurando mais informações sobre o Reiki, você vai encontrar mais vídeos aqui no canal, onde eu abordo mais especificamente sobre essa técnica. E hoje vai ser mesmo para os Reikianos e Reikianas aí que estão buscando um alinhamento energético, esse autocuidado, esse auto-amor. Então, vamos lá começar? Então, vou pedir para que você sente de uma forma confortável, tá? E conecte-se com o seu eu interior, vai voltando para o aqui e para o agora, desconectando dos problemas lá de fora, daquilo que a gente precisa fazer, né? Porque é o to-do list, uma lista enorme de coisas que a gente quer fazer durante o dia e que a gente sabe que não dá tempo, né? O tempo está passando tão rápido, mas a gente vai fazendo aquilo que é possível, né? E vai tentando de alguma forma, né? Ter compaixão aí pelo nosso esforço, né? Que às vezes a gente não consegue cumprir tudo que é necessário, mas com certeza a gente está fazendo tudo o que a gente pode. E se a gente não está fazendo tudo o que pode, a gente está tentando, não é mesmo? Então, inspire profundamente. Inspirando pelo nariz. Segure o ar. Solte o ar pela boca. Inspire novamente. Imagine que uma energia tranquilizadora entra pelas suas narinas, preenche todo o seu corpo, trazendo segurança, tranquilidade, paz. conforto. Te ancorando no momento presente. E agora imagine que de você existem vários fios conectados a várias coisas, ao trabalho, as amizades, os problemas, as dificuldades, os medos, tudo aquilo que tira a sua paz. e agora você vai me ajudar que você tenha uma tesoura linda, brilhante. E essa tesoura, ela vai cortar todos esses laços, os laços do medo, das inseguranças, de todos os problemas, e vai te desconectar de tudo aquilo que te tira, que tira a sua paz e que não contribui no seu processo, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então imagina que você está com uma tesoura mesmo. E essa tesoura vai cortando todos esses laços. Medo, inseguranças, problemas financeiros, amoroso. Vai cortando. Corta tudo, todos os fios, fios que você consegue imaginar, que você está percebendo nesse momento, aí na sua tela mental. Agora que esses fios não estão mais conectados a você, e você é uma pessoa livre, livre para se conectar com o seu eu interior, conectar com a fonte divina que está aqui, aqui dentro, vibrando e esperando pela nossa entrega. Inspire profundamente e libere toda a tensão. Agora é só você com você. Agora é só nós. E toda a hierarquia espiritual, seus mentores, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. e sinta a força da sua presença, a força que você emana. Nós somos todos parte do tudo. Somos uma importante peça na evolução do mundo, na evolução da nossa raça. que possamos, que possamos a cada dia nos conectar com aquilo de mais profundo que habita dentro de nós. Possamos abrir espaço para que a hierarquia espiritual, mentores e protetores se façam a cada dia mais presente na nossa vida. Que possamos permitir que essa conexão seja tão direta que possamos sentir de verdade toda a proteção, toda a guiança que temos e que muitas vezes com os problemas do dia a dia e com tudo aquilo que dificulta a nossa jornada seja como um muro entre essa vida e o mundo espiritual. Que a nossa vida, que esse momento possa se fundir com a realidade última onde possamos ser capazes de confiar no invisível, confiar em nós. Criador, nós nos colocamos em suas mãos para que possamos ser um canal de energia, Reiki, e que através de nós essa energia de amor incondicional possa se conectar e tocar a 3D essa dimensão limpando, energizando e transmutando toda e qualquer energia que esteja negativada e que precisa encontrar a luz. agora quero que você comece a friccionar as palmas das suas mãos para que a gente ative os chakras das nossas mãos e na sequência a gente vai desenhar os símbolos e você vai desenhar o símbolo que você recebeu, que você foi sintonizado, que pode ser o nível 1, nível 2, nível 3, A ou B. Essa parte é importante que a gente siga o nosso coração ou siga o mestre que te ensinou e a gente pode agregar sim outras práticas, outras formas de se conectar com essa energia, mas é importante que a gente encontre a nossa forma de se conectar. e a gente só vai percebendo isso com o tempo, com a prática. só por hoje eu sou o calmo só por hoje eu confio só por hoje eu sou grata só por hoje trabalharei honestamente só por hoje serei bondosa comigo e com todos os seres vivos. traço seus símbolos eu tenho nível 3A e geralmente eu faço a sintonização pelo antacarana que a gente faz a sintonização no topo da cabeça mas hoje eu vou fazer com vocês a forma mais não tradicional mas a forma como quem tem o nível 1 nível 2 faz então quem tem o nível 3 já sabe que começa de trás para frente a gente vai começar pelo daikomiyo depois pelo honshize shonen depois pelo serreki e pelo shokurei se você tem o shokurei desenha só o shokurei se você tem o honshize shonen e o serreki começa de trás para frente né e se você tem os outros também o daikomiyo por exemplo você começa por ele eu vou começar pelo daikomiyo e vou descendo até o shokurei tá bom daikomiyo 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 eu geralmente eu aplico dos dois lados mas hoje eu vou aplicar só um né já fiz a transferência aqui mas eu gosto de desenhar dos dois lados para melhorar mesmo né porque por exemplo eu sou canhota então eu tenho facilidade de desenhar com a mão esquerda mas eu gosto de aplicar na outra mão porque eu trabalho também essa mão e aprendo também a melhorar o desenho com a mão direita que pra mim é mais desafiador né então vamos lá a gente já tá sintonizado tá conectado símbolos traçados e eu vou colocar aqui um minutinho então a gente vai começar na primeira posição que é a posição dos olhos você pode traçar o shokurei e trazê-lo né no seu chakra do terceiro olho e pronuncia e mantral shokurei 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 Amém. Agora leve as suas mãos para as têmporas, para poder energizar essa parte do corpo, fazendo o equilíbrio dos dois hemisférios. Eu amo essa posição porque ela traz um equilíbrio mental, equilibrando os dois hemisférios, como se a gente estivesse equilibrando o nosso lado yin e yang. Agora leve as suas mãos para a nuca, para energizar, energizar esse ponto. Cada ponto serve para ter um sentido. E já tem outros vídeos aqui no canal, onde eu abordo mais sobre isso. Hoje vai ser uma aplicação, uma auto-applicação de reiki mais meditativa, para a gente realmente tranquilizar, sem falar muito. Agora leve as mãos para a região aqui dos ouvidos. Vocês podem perceber que talvez a sequência vai mudar. Mas, como eu já dizia, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, mais ou menos assim. Agora vamos para a posição do chakra laríngeo. Vamos traçar aqui também outro chocurei, para potencializar. Chocurei, chocurei, chocurei. Hoje eu vou fazer uma auto-applicação, que ela é mais rápida, vamos dizer assim. Porque tem dias que a gente não tem muito tempo, né? Então é melhor fazer um pouquinho ou fazer de uma forma mais compacta do que não fazer. Então eu vou te mostrar como eu faço naqueles dias que eu não tenho tanto tempo para me disponibilizar para a auto-applicação de reiki. Então agora a gente vai para o chakra do coração, chacra cardíaco. E aí, na auto-applicação, geralmente a gente faz tudo na frente e depois vai para trás. Isso vai variar do curso que você fez. Mas aí, para fazer ela mais compacta, você vai colocar a mão aqui no chakra do coração e atrás também. Então você já está energizando tanto a parte da frente quanto a parte de trás. E a gente vai fazendo isso até terminar. Você pode traçar o chocurei aqui de novo. Chocurei, chocurei, chocurei. Inspira profundamente. Imagina essa energia entrando e expandindo o seu chakra cardíaco. E agora a gente vai para o plexo solar. Mesma coisa. Desce a mão dos dois lados, tanto da parte da frente e na mesma direção a parte de trás. Energizando os dois lados do chakra. Tanto da entrada quanto da saída. Ah, estou com um soninho. Ah, estou com um soninho. Se você não consegue alcançar as costas, não tem problema. O reiki não tem certo e errado. Faça só na parte da frente. Agora vamos para o chakra. Ai! Essa calça aqui está machucando. Agora coloque a sua mão na região do umbigo, no sacral. Chaco umbilical. Agora coloque a sua mão na região do umbigo, no sacral. Agora coloque a sua mão na região do umbigo, no sacral. Agora coloque a sua mão na região do umbigo. Agora coloque a sua mão na região do umbigo. E aí Agora coloque a sua mão na região do umbigo. Agora coloque a sua mão na região do umbigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Traçar um símbolo. Então chacurei, 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 chacurei. Tô com vontade de cantar. Essa energia é muito incrível, porque toda vez que a gente se auto-aplica, a gente tem sensações diferentes. Agora vamos finalizar. Não sei se você tá pegando aí meus pés, mas aqui você vai, no pezinho, você vai traçar o chacurei, 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 chacurei. Chacurei, 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 chacurei. E fazer auto-aplicação. Simples, 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 simples. Acho que é o mais maravilhoso do reiki. Simples. Qualquer pessoa pode fazer. Simples, simples, simples. Inspire o ar pelo nariz, bem profundamente. E da sua forma agradeça pela oportunidade de, nessa encarnação, nesse momento da vida, poder ter nas palmas das nossas mãos a oportunidade, a alegria de nos auto-aplicar reiki. De ter esse momento de auto-amor, de auto-cuidado. E quando a gente transforma a nossa energia, a nossa forma de ver a vida, a gente transforma tudo em volta de nós. E eu acredito muito que quem é iniciado no reiki, ou qualquer outra técnica, ou que faça meditação, qualquer coisa que alinhe sua energia, a gente, de forma muito direta, a gente está contribuindo. Para que a gente tenha, sim, um mundo melhor. Talvez, agora, não seja algo tão palpável, algo que a gente consiga ver em meio a tantas coisas difíceis que têm acontecido no mundo. Mas, a gente está vendo só uma fração, um frame da realidade. É como se a gente quisesse ver o mundo inteiro olhando de baixo para cima. E precisa estar lá em cima, para ver o todo e ver realmente o quão importante é essa conexão com o mundo espiritual, esse alinhamento energético. Porque, a cada vez que a gente alinha a nossa energia, a gente abre espaço para que nossos mentores, nossos protetores, nossa hierarquia espiritual nos conecte conosco e nos guie, nos intua. E, com certeza, quando nós temos um momento de paciência, quando a gente pensa melhor sobre algo, toma boas atitudes, a gente está iluminando mais um quarto nesse castelo, nesse templo que nós somos, onde existem muitas sombras que ainda precisam de luz, mas estamos na jornada. Namastê e gratidão imensa por você estar aqui. Ótimo dia para você. Bye, bye.